Um cara sorridente, brincalhão, no semblante esbanja humildade. Aliás, essa é uma característica importante na vida deste jovem jogador de futebol. Marcos Erivelton Araújo de Farias, ou simplesmente Erivelton, filho da cidade de Santa Maria, no interior do estado, ele sempre sonhou estar com a bola nos pés, dentro do estádio, ouvindo o som da torcida. Vim de uma família humilde, lá da minha cidade de Santa Maria, com muita dificuldade, meu pai, minha mãe me ajudando, várias pessoas lá, meus amigos, também o ex-prefeito lá, Nilson Urbano, que me ajudou muito para mim vir para Natal, porque meus pais não tinham dinheiro para pagar a passagem, ele me deu quase cinco meses de carro lá para eu poder vir para Natal, e graças a Deus ele me ajudou muito. Primeiramente, tenho que agradecer a Deus também, por esse momento que eu estou vivendo. O Meia foi da categoria de base do ABC e trabalhou bastante para conseguir lugar no elenco profissional do clube. Dentro de campo, ele pode ser chamado de Coringa Alvinegro. É, se precisar de um Erivelton lateral, ele está lá, marcando presença. Ah não, melhor encaixá-lo como volante. Lá está ele. Não é à toa que ele se tornou um dos favoritos do técnico Geninho. É um jogador que ajuda demais na composição, na marcação, e a gente vem cobrando muito dele mais agressividade, porque ele é rápido, ele tem habilidade, ele pode fazer isso. Lembra que eu falei de humildade, né? A maior demonstração dessa característica do Erivelton foi no último jogo contra o River. Três passes do Meia se tornaram finalizações perfeitas. E olha que em algumas situações ele teve chances claras de marcar o gol. Tinha duas chances de eu poder fazer o gol, mas eu vi meus companheiros lá mais bem colocados e graças a Deus a gente saiu com a vitória. O importante é que o time venceu, conquistou os três pontos e o mais importante é que a gente dê um bom salto na tabela e dá quantidade de trabalho, que é muito importante para a gente. Erivelton viveu o período difícil do ABC no ano passado. Viu a equipe perder a vaga na Série B, viu também a chegada de quase 100% de novos atletas no plantel alvinegro. Mesmo assim ele se manteve firme e conquistou posição entre os titulares. Com o destaque no clube, o Meia pôde realizar aquilo que sempre quis na vida. Só tinha meu pai que trabalhava, né? E eu tinha esse sonho de realizar, a gente via meu pai, minha mãe, minha mãe é dona de casa. E eu sempre quis ajudar eles e graças a Deus estou conseguindo ajudar. Sabia que era difícil, mas nunca desisti. Só Deus sabe o que eu sofri para chegar aqui hoje junto com eles. E é uma honra muito grande, até hoje me emociona. E poder estar ajudando eles. E isso deixa muito feliz, essa emoção. Só tenho que agradecer a Deus, porque só Ele sabe, junto com a minha família, o que eu passei hoje. E eu estou muito feliz aqui, graças a Deus, nesse momento que estou vivendo. Emoção que aperta o coração pela lembrança de tempos difíceis. E pela certeza de que mais sonhos serão realizados daqui para frente. Eus oper eventually. Eus operadores e animais. Eus operadores e animais.